Música Lidiane estava grávida de 16 semanas quando sofreu uma hemorragia cerebral. Com 16 semanas eu perdi o movimento do braço direito e da perna direita e dei entrada no hospital. Foi aí que descobri que tinha uma má formação na cabeça, como se fosse um novelo de lã. Só que aí é um novelo de veia, ligado por artéria e essa rompeu. E Lidiane foi levada às pressas para o hospital. O médico que estava responsável pelo plantão aquela noite era um neuro também. Aí ele já catou, já correu com ela, já fez os exames e dali mesmo eu já não vi mais ela. Ele já voltou em mim e falou, ó Wilker, a partir de agora vai para a UTI, está com sangramento. Música De acordo com os resultados dos exames, apenas uma das vidas poderia ser salva. Aí o obstetra se voltou e falou, Wilker, é o seguinte, ou é ela ou é a neném. Ele falou, eu estou tentando, estou brigando para que isso não aconteça. Mas o laudo que foi apresentado para mim e os exames, a coisa que deu, ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito, claro. Aí ele falou, então pode rezar, porque a gente está tentando para ver se consegue salvar uma. Música E aí foi onde eu entreguei para Deus, assim, falei, por favor, eu quero ser mãe, deixa eu cuidar da minha filha, deixa eu voltar a andar. Porque eu tinha gente para me dar banho, tinha gente para me dar comida, tinha gente para me levar no banheiro, para tudo. Eu, eu virou dois pesos mortos, meus braços, minha perna. Minha gestação foi na UTI. E aí eu não sabia como que ia ser amanhã. Então, eu entreguei. Entreguei, eu confiei, eu acreditei. E Emanuele é o feminino de Emanuele, que é Deus conosco. E eu todo tempo acreditei que Deus estava comigo. E Deus escolheu o dia do nascimento de Emanuele, 21 de março de 2014. Com 32 semanas, ela veio ao mundo e sem precisar ficar na UTI. Quatro meses após dar à luz a filha, Lidiane passou pelo processo de embolização para interromper o sangramento. Mas, para ficar totalmente curada, seria necessário passar por cirurgia. E aí, quando eu fui no meu neuro novamente, eu acho que uns três meses pós-embolização, ele falou, mas não tem nada aqui. Eu falei, mas como não tem nada aí? Não, Lidiane, não tem nada aqui. Não, não precisou fazer a cirurgia? Não. Nada, ele falou, não tem nem o que te falar. Eu falei, doutora, é Deus. É Deus. Ele falou, ó, minha filha, não tem. Vai viver tua vida, vai cuidar da sua filha. Para os pais, não restam dúvidas. A filha veio para ser luz em suas vidas, graças a um milagre atribuído à Nossa Senhora. E quando aconteceu tudo, eu tive uma conversa com ela, assim, em particular. Eu falei, a senhora é mãe, cuida da minha, igual que a senhora cuidou do seu. E é milagre, não tem o que falar. Os médicos falam. Então, para médico falar que é milagre? Então, é um milagre. É um milagre. Ela está aqui, é um milagre, eu estou aqui, é um milagre. Eu estou andando, minha vida normal. Porque não era para ser assim. Pela ciência, não era para ser assim. Às vezes, as coisas estão difíceis. Eu falo, não, não vou nem reclamar, é só agradecer. Não posso reclamar em nenhum momento. Eu só tenho que agradecer. É maravilhoso ver ela correndo, ver o desenvolvimento dela. Pareando com o que aconteceu anteriormente, com o que eu ouvia falar, não tem. Não tem. Porque quando ela me abraça, fala que me ama, que estava com saudade, é incrível. Eu vou te ver com o que aconteceu antes.